Quero nesse momento galera, mandar um abraço aí para todos aqueles que deixaram o comentário lá no vídeo que eu falei. Meu amigo amante da caça, Snipe Camuri, Relaxe com Música, Snipe Tiro Certo RP, Adelânio Pesca Raiz, Ronaldo Snipe, Jesus Pão da Vida, Snipe Campinense, Edivaldo Abicultor, Alexandre XXHB, Josemar Protássio, Rogério Cito São Lázaro Raia e Mateus Pereira. Um abraço para todos vocês aí e um abraço também para todos os inscritos. Valeu galera! E vamos embora para o vídeo aqui. E vamos lá. E aí galera, estamos hoje aqui fazendo uma visita a essas casas abandonadas aqui. Aqui moravam duas famílias, há muito tempo que elas viram aqui e abandonaram essas casas. Tem que vir, pé de pinha, tem um pé de manga lá atrás. Vem entrar aí, mas o maribundo quer deixar? Olha o maribundo, faz medo do maribundo pegar a gente aqui. Aqui era a sala, um quarto. O quarto cara entrava pela sala e saia, não, é porque derrubaram a parede. Aqui era um quarto. Saindo aqui na sala de jantar. Mais um quarto aqui, ó. Calma aí. Opa, calma aí, maribundo. Aí aqui é a cozinha. Opa, calma aí. Eita, tá cheio de maribundo. Não dá pra passar não. Quase que eu meti a cara, ó. Esse é o famoso maribundo caboclo, meu amigo. Se ele pegar... Vamos dar a volta pra gente entrar e olhar a cozinha. Acho que eu não passo, galera. Tive que passar correndo. A cozinha aqui onde era, galera, ó. Fogãozinho, a lenha. Uma piazinha ali, ó. Aí aqui... Outro quarto. Outro quarto. Moleque safado jogou... Açaiou o maribundo pra mim pegar. O moleque é ruim, cara. Andar com o moleque dá isso. Aqui era o banheiro, galera, ó. Onde era o banheiro aqui, ó. Esse maribundo aqui. Seu peste. Isso é o moleque dá peste mesmo. Tu jogou o maribundo em mim, bicho. Quase que eu não passo ali, filha da mãe. Descontar do lado do palão. Valeu, seu safado. Valeu, tá ok. Valeu, vou pegar você daqui pra lá, viu. O maribundo quase me pega, homi. Ah, eu não uso mais nada. Seu peste. Eu vou despegar, não era pra ter quatro anos. Aqui era o banheiro, galera. É, galera, aqui. Sítiozinho abandonado. Aqui é onde era a fossa. Aí, rapaziada. O maribundo acabou que o moleque assanhou. Filha da mãe, joga não, safado. Joga não, Dudu. Mas isso é um peste mesmo, né, bicho? Joga não, cara. É isso aí, meus amigos do canal. Pézinho de manga. Bota muita manga esse pé aqui. Passei uma veia aqui. Quando eles moravam ainda aqui, tava grosso esse pé de manga aqui. Vamos descer ali, galera, em outra... Na segunda casa. Essa é a primeira. Vamos lá na segunda lá, ver como é que tá. Ponte aqui, Deus. Tá, galera? Isso aqui é um pé de caju roxo. Olha o que é que fizeram aqui, cara. Isso é uma maldade, véi, ó. Rasparam... Olha, isso aqui já... Ele já ia morrer porque ele raspava todinho, ó. Ó. Tiraram aqui. O pessoal usa muito a rapa do caju roxo. Pra algum tipo de doença. Só que a gente tem que ser... Consciente, né? Porque aí você vem... Tira... A rapa todinha... A madeira. Claro que ele vai aqui agora secar e apodrecer. Essa parte aqui pra cima já era. Você tem que escolher uma galhazinha assim, ó. Como essa aqui, ó. Você pega uma galhazinha dessa, vai tirando, tirando. Se morrer, vai morrer essa parte aqui. Você tem o pé. Mas se não... O cara é tão... Falta de inteligência que ele fez isso a maldade todinha. Eu acho que ele pensou. Não, eu quero só uma vez na vida. Só que... Ele não sabe que tem outras pessoas também que precisam, né? Eu fico muito chateado quando eu vejo isso aí. Porque... Pé de caju desse tão bonito aqui, ó. Tão bonito. Bem verdinho. O cara vem e faz uma maldade dessa. Mas é assim mesmo, né? Vamos até ali a outra casa ali, ó. Aí tem mais um pé de caju roxo. Mais outro pé de caju ali, ó. Um pé de manga lá embaixo. Aí galera, chegando aqui na segunda casa. Abandonada. Vamos ver o que a gente descobre aqui, né? Eu gosto muito de visitar a casa abandonada. Eu fico fascinado. Quando eu vejo uma casa abandonada, eu... Sempre... Dou uma passadinha pra olhar. Começar aqui pelo banheiro. Começar... Começar aqui pelo banheiro, né? Dá uma olhadinha aqui. Sempre olhando pra não ter maribu. Esse vaso aqui é daquilo antigo, pessoal. O cara fica de coca. Daquilo antigão. Usei muito assim, ó. Vaso assim, ó. Lá em casa era assim. Eita, galera. Essa aqui parece que tá fechada. Vamos dar a volta por lá? Vai tá fechada todos os dois pontos. De lado estearam. Essa tá fechada. Ainda tem energia por aqui ainda. Essa aqui, pessoal, é a duas últimas casas desse lugar aqui, ó. Tá aberta. E agora? Quem é que vai ter coragem de entrar? Entra, Dudu. Não, é você. Entra. Tu não peste mesmo? Não. Entra, ó. Eu gravo pra você entrar, chefe. Eu vou entrar. Vamos? Vamos lá, meu gostoso. Olha aqui. Essa casa aqui tá até nova, não tá, não? Tá, tá. Olha aqui, já me recebeu. O maribu não acabou. Tá. Tá. Essas portas tão novinhas. Vamos de casa. Aí, galera, entramos na casa aqui, abandonada. Mas não sei se vai dar procedimento, não. Porque, vamos por aqui, ó. Muito maribunda, ó. Caboclo. Isso tem uma ferroada, meu amigo. Você nem imagina, ó. Tá cheio ali, outra. Eu queria ir até lá na cozinha. Sai da frente. João, não. Eu queria ir lá na frente. Mas pra ver se eu conseguir entrar. Estamos na sala. Mas aqui, ó. Como é que eu passo aqui? Outra ali, ó. Não tem como passar, não, pessoal. Eu vou me arriscar, não. Vamos tentar abrir a outra porta? Como que eu vou passar aqui? Você tá cheio de maribunda. Olha onde tem ali, ó. Caraca. É melhor sair. Sai, Biel. Sai pra lá que o carreirão vai ser grande. É, galera. Não dá pra passar, não. Porque esse maribunda é terrível, meu irmão. Eu sei o que é a ferroada do maribunda desse. Mas tá aqui, ó. Sala. Olha, tem telhadinha ainda. Sala, sala de janta, que a gente chama. Que é essa segunda aqui. Um quarto. Dois quartos e a cozinha. Vamos ver se a porta da cozinha tá aberta pro lado, né? Vamos dar uma volta? Vamos ver se a porta da cozinha tá aberta aqui, galera. Deixa eu dar uma olhada. Mostrar ali ainda os pés de fruta que tem. Pé da cerola. Os coxuzinhos da água das galinhas. Aqui, galera, a pocica de criar porco. Isso aqui nós chamamos de pocica. De criar porco. Olha aí, galera. Eu dei as costas. Tu abrisse a porta, foi? Foi, bicho. Deu andar que tu fizesse. Por que pedra? Isso é gente, bicho. Ei, bicho. Tu não é gente batizada, não, hein? Parece que não. Foi, já que tu abriu, eu vou. Tu abrisse uma pedra, foi? Foi, olha aqui a bicha. Depois tu vai fechar a casa da Madonna Maria, viu? Quer que eu abra a parede também? Não, tu vai, mãe. Deixa eu olhar aqui na cozinha. Eita, fogãozinho de lenha. Antigamente, uns armoso na lenha. Hoje é só luxo, né? O povo hoje é só luxo, fogão agar. Opa, vou entrando por aqui. Deixa eu ver se não tem marimbonde. O nosso não é marimbonde não, viu, Dudu? O nosso não é marimbonde não, que tudo não é gente, não, bicho. Aqui, outro quarto. E tem um buraco aqui, Dudu. Ai, um buraco. Eita caramba. Olha, vai ter a cara. Olha, estranho. Isso aqui era bem o lugar onde ficava a forma, sabia? De beber água. Porque, às vezes, ele escavava e enterrava no chão. Que era pra ficar frio a água. O outro quarto, aí não tem quem passe, não. Pézão de caju. Na época, bota muito caju aqui. Na frente de casa, uma casa dessa. Num ato desse, uma visão dessa, né? Um pezinho de caju na frente. Tamo num lugar muito alto. Tchau, 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 tchau. Obrigado.